A tradição da ceia de Natal já se aproxima. O Natal, que na tradição católica representa o nascimento de Cristo, e é celebrado tradicionalmente entre famílias, amigos e sempre com um ar de amor, de paz e de confraternização. Para esta festividade, uma ceia é preparada, geralmente com muita comida, um jantar. Para este momento, pelo menos dois ingredientes nunca faltam, o peru e o panetone. Nos supermercados, essas mercadorias já estão expostas em quantidade. Os preços não estão agradando muito. O aumento da inflação tem provocado mudanças na ceia de Natal. A troca do peru pelo frango está sendo uma opção. Mas mesmo assim, a tradicional ceia natalina não pode falhar entre as famílias. A troca do peru pelo frango está sendo uma opção.